O nosso corpo físico é composto de outros três corpos. O corpo da memória, o corpo mental e o corpo emocional. Nosso corpo físico contém o corpo emocional que contém o corpo mental que contém o corpo da memória, que é o nosso corpo etéreo. A nossa memória é a porta de entrada do éter divino. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para vocês que estão chegando agora e para o seu coração. Chamá-los de corpos inferiores mostra-nos que eles precisam de um desenvolvimento. São corpos que podem ser treinados e desenvolvidos para servirem como instrumento para a manifestação do Espírito Santo de nossos Pai e Mãe divinos. Nós somos almas e temos quatro corpos para podermos atuar nos planos do planeta Terra. A nossa alma é a nossa consciência, a consciência viva do existir do nosso ser. A alma é o princípio de vida incorpórea e material, invisível aos olhos humanos, criada por Deus a sua semelhança. Não é o corpo físico que é a semelhança ao Criador. Nosso Deus é um fogo consumidor e assim é a alma. Agora pergunta, se Deus é um fogo consumidor, esta é a essência do nosso ser. A alma é fonte motora de todos os atos humanos. De todos os atos dos quatro corpos que permite se manifestar na matéria física. A alma não é gerada pelos pais físicos, mas sim criada diretamente por Deus para coabitar os quatro corpos inferiores gerados pelos pais físicos. A alma precisa, por livre escolha, reencontrar o Espírito Santo e Divino. E os quatro corpos são o veículo de manifestação da alma. A alma tem a potencialidade de tornar-se imortal na luz de Deus. Mas para isso precisará transceder a matéria, ou seja, superar, vencer a matéria. Ser senhora de si mesmo. A alma pode morrer, deixar de existir, caso perca a oportunidade de, em seu livre arbítrio, encontrar a vida eterna. O que só pode ocorrer quando for inteiramente movida pelo Espírito Santo de Deus. Sem a união com o Espírito Santo, a alma é morta. Somos ômega para Deus alfa. A alma já viu Deus e anseia pela volta ao lar. É comum as pessoas confundirem a palavra alma com a palavra Espírito. O Espírito é o que move a alma. O ideal da alma, a polaridade masculina da divindade, que necessariamente inclui Deus mãe na sua polaridade. A alma tem a polaridade feminina, que recebe o Espírito que é masculino. O Espírito é o dom, o pensamento, ou ideia predominante, a índole da pessoa. A alma é o veículo para a manifestação do Espírito. O Espírito é o que norteia a alma. A alma, que é tomada por um Espírito negativo, deve recorrer ao Espírito Santo para libertar-se. Caso contrário, estará aprisionada por estados negativos de ser e estar, confundindo-se com a sua própria personalidade. O primeiro corpo é o corpo etéreo, ou corpo da memória. Este é o primeiro dos quatro corpos inferiores do ser humano. É no corpo etéreo que se inicia toda a criatividade. Este é o corpo intermediário entre o céu e a terra. E a razão disto é que dos quatro corpos inferiores, ele é o mais leve. É feito da mesma substância que o plano divino. Digamos que seja um corpo etéreo inferior. Os três corpos etéreos superiores são a presença eu sou, o corpo causal e o eu superior. Estão alojados em um plano etéreo. Então, a única maneira de nos comunicarmos com os nossos corpos superiores é através do nosso corpo etéreo inferior, que também pode ser considerado o corpo da memória que é relativo ao elemento fogo. O corpo da memória, ou etéreo, é ativado pela palavra ou som. Com a palavra pedimos a Deus o que queremos com a manifestação, buscamos a memória divina, ainda não manifestada na terra. O chacra da garganta ativa transforma esse corpo. O chacra da garganta atua diretamente sobre otorrinolaringologia, ou seja, nariz, ouvidos e garganta. Deus, quando nos fala, pela memória, que é o bem sutil, só pode ser percebido com a harmonia e meditação. O objetivo principal desse corpo é dar à alma do indivíduo o poder de criar, iluminar e transformar. E este é o corpo introvertido e receptivo. Sendo relativo ao reino mineral, assumimos que os minerais contêm memória divina, o que pode ser acessado pela palavra e pelo contato físico. É o corpo etéreo que alimenta a alma com memórias e criatividade. O corpo da memória é uma casa que recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a vontade divina. O Espírito Santo é mais do que uma ideia, é uma razão. O corpo da memória é o corpo, a casa do plano inferior, que recebe o Eu Sou, o que Eu Sou, Brahma. O segundo corpo é o corpo mental. Este é o segundo dos quatro corpos inferiores do ser humano. O corpo mental é um corpo do raciocínio, do pensamento e também da meditação. É relativo ao elemento ar. É através dele que a alma, que é a consciência do Eu, do indivíduo, consegue captar a memória divina do Eu Sou, o que Sou, e meditar sobre o que fazer e como fazer. É através do corpo mental que entramos em contato com o nosso terceiro olho, do chacra da terceira visão. É o corpo mental que, juntamente com a terceira visão, nos transporta mentalmente a lugares distantes, no presente, no passado e no futuro. O chacra que ativa este corpo é o chacra da alma. A alma desenvolve sua consciência através do domínio direto deste corpo. E o objetivo principal deste corpo é através da criatividade enviada pelo Eu Sou, ao corpo etéreo individual. Dar liberdade à alma. O que só pode ser conseguido com a expansão do controle da alma sobre os quatro corpos inferiores e a conclusão do plano divino. Sendo relativo ao reino vegetal, Assumimos que os vegetais podem lembrar, raciocinar e pensar. E este é um corpo introvertido receptivo. Trate a sua mente como se fosse o local onde recebe Deus e os mestres para aprender com eles. O corpo mental é a força inferior que molda a vida exterior. Imagine uma sala sagrada onde Deus está. Digamos que esta sala é a nossa casa. O que é você quem decide quem é que vai entrar para ver e falar com Deus. Nossa mente é esta sala sagrada. A mente é como um campo de força que envolve a alma porque nos encontramos com Deus, seus anjos e mestres iluminados, dentro deste campo de força. É o que devemos manter este lugar sagrado disponível para os nossos amigos de luz. Se poluirmos a mente com imagens e pensamentos que não são da vontade de Deus, os anjos não poderão responder a nossa magnetização. Talvez os anjos caídos o façam, mas em muitos casos, nem eles os atenderão. Lembre-se sempre de que os nossos pensamentos são invioláveis. Nossos pensamentos são privados, até que nós mesmos contamos. É na mente que conseguimos meditar e visualizar a perfeição do que queremos. Devemos manter acesa a chama ou o magneto que vai impulsionar o corpo dos desejos a buscar o que queremos. Magnetizando para nós. Se a mente estiver poluída com medo, ansiedade e pensamentos de imagens de coisas que não nos pertencem, nem aos nossos objetivos, então o corpo dos desejos não encontrará na mente a imagem necessária para gerar a polaridade que irá magnetizar o que necessitamos. Ou seja, se quer comprar um carro, quanto mais pensar nele, mais rápido o terá. Então pare de olhar para os lados e mantenha na mente apenas coisas puras, boas e corretas. Apenas o seu objetivo. Não pense em coisas que não te pertencem. Visualize somente o que é possível possuir ou realizar. O corpo mental é o corpo, casa do plano inferior, que recebe o eu superior, Cristo pessoal, Visno. O terceiro corpo é o corpo emocional. Este é o terceiro dos quatro corpos inferiores do ser humano e é relativo ao elemento água. O corpo emocional é o corpo dos desejos, do medo, da vontade e do sentimento. É também chamado de corpo astral. Este é o grande imã que atrai tudo o que pensamos. O corpo da memória traz a razão do pensamento e a criação. O plano divino manifestado no interior do indivíduo. O corpo mental organiza, aceita e modela a ideia criada na memória. E é neste corpo que nos reunimos com Deus e seus enviados para tomar as decisões antes de exteriorizarmos nossos pensamentos em forma de palavras e ações. O corpo emocional, por sua vez, é o imã que atrai para o indivíduo as oportunidades para a realização do pensamento. O chakra que ativa esse corpo é o plexo solar. Este chakra deve trazer a paz para a alma. Assim aprendemos que se estamos desejando algo ou temendo algo que nos tira a paz e a tranquilidade do corpo emocional, então estamos no caminho errado e devemos parar imediatamente. É o campo emocional com o poder do plexo solar que molda e imprime os nossos pensamentos para a nossa aura. Assim, aquilo que estiver em nossa aura será atraído para se manifestar na nossa vida. Lembre-se, o medo é um desejo ao contrário. O desejo o atrai e o medo também atrai. Tanto o medo como o desejo são forças magnéticas do corpo emocional. E o objetivo principal desse corpo é dar a paz à alma do indivíduo ou dos seus irmãos. Através da meditação da alma sobre a criatividade, memória, visão ou audição, enviadas pelo corpo mental. Sendo relativo ao reino animal, assumimos que os animais podem lembrar, pensar, desejar, sentir, ter medo e vontade. Este é um corpo extrovertido e ativo. O corpo emocional é o corpo, a casa, do plano inferior que recebe a mãe divina, a mãe terral, Shakti. O quarto corpo é o corpo físico. Este corpo do ser humano é relativo ao elemento terra. O corpo físico é o corpo da matéria física e sagrada, a casa de Deus. Este corpo é sagrado porque é o caminho, a porta para o plano etéreo. Visualize o relógio e divida ele em quatro. O primeiro quadrante é a casa do corpo etéreo, memória. O segundo quadrante é a casa do corpo mental. E o terceiro representa a casa do corpo emocional. O quarto e último refere-se ao corpo físico. Repare que o corpo físico é o único caminho para voltar ao corpo etéreo. Só o ser humano tem o poder da palavra ordenada dos sons. Este é o único caminho de Deus. Este é o corpo que ativa o corpo etéreo pela manifestação da fala ordenada dos sons. O chakra que ativa este corpo é o chakra da base. Este chakra deve trazer a harmonia para a alma. Assim aprendemos que se estamos agindo de uma maneira desharmonizada, seja com fatos ou palavras, então estamos no caminho errado e devemos parar imediatamente o que estamos fazendo. O objetivo principal deste corpo é através da emoção dos desejos, vontades e sentimentos de amor exteriorizar a harmonia na transformação da matéria física. Este é um corpo extrovertido ativo. É este corpo que contendo os outros vem de uma ideia, uma criatividade para uma decisão mental, para um desejo e vontade magnetizadora até ao impulso da fala, onde damos a ordem final da palavra. Assim comandamos os anjos, conscientes do que queremos. O corpo físico é o corpo. A casa do plano inferior que recebe o Espírito Santo, Shiva. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. E se você quiser saber mais sobre a Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz.